E aí galera, tudo bem? Eu sou o PH, esse aqui é o Waltaku, e hoje a gente vai falar sobre o seu próximo anime. Mas antes, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, porque é assim que as coisas funcionam, né? Tem que fazer rir pra rir, né? Pode não parecer, mas eu sempre tento me controlar com as minhas recomendações de animes. Eu sempre tento dizer, ó, pra esse público isso aqui é legal, pra esse aqui talvez não seja tanto. Mas agora chegou a hora de falar de mais um desses animes que qualquer pessoa vai curtir muito. O nome dele é Recreators. É basicamente mais uma dessas histórias de Isekai. Que tão tão na moda agora, tipo ReZero, Log Horizon. Mas tem um twist, tem uma brincadeira um pouco diferente. Ao invés do protagonista ser levado do mundo real para o mundo de fantasia, O que acontece no Recreators é que vários personagens de animes, de jogos, de livros, acabam sendo transportados de seus mundos para o mundo real. A proposta pode parecer clichê, pode parecer besta, mas como todo anime original, o que convence uma pessoa a assistir é a lista de talentos por trás dela no time de produção. Então essa é a parte do vídeo em que eu vou convencer você a assistir esse anime. Em primeiro lugar, o diretor de Recreators é um cara que chama Ei Aoki, que talvez você não conheça, mas é bem provável que você conheça um dos trabalhos dele. Ele já dirigiu Horomusko, que é um anime muito legal sobre crianças transgênero na escola. E também Fate Zero, que é provavelmente um dos animes mais assistidos de todo o Netflix, e que é uma produção incrível em termos de gráficos, de história. Além de dirigir a série, o Ei Aoki também escreve os roteiros dos episódios, ao lado do lendário Hiroi, que é o roteirista conhecido principalmente por Black Lagoon. O estúdio por trás da série é o Troika, que é mais conhecido por Aldonoa Zero, e a trilha sonora é do Hiroyuki Sawano, que é um dos meus favoritos. Quer dizer, é uma turma que tem um pedigree incontestável. Se toda essa lista de nomes não é o suficiente para te convencer, então, cara, acredita em mim, sério, vai por mim, é muito legal. A série tem essa proposta um pouco curiosa, que brinca com um dos maiores clichês da atualidade nos animes e nas light novels, que é essa coisa do isekai. Todos eles são jogados em situações muito engraçadas, e às vezes até meio tensas, nesse mundo real que não é o mundo que eles conhecem. Enfim, é uma série com um pedigree incrível e com um tema muito interessante, que, assim, se você curte ReZero, se você curte Log Horizon, que são esses animes da modinha, ela basicamente vai além deles. Ela estuda como seria se essas histórias estivessem invertidas. A série tem 22 episódios confirmados, e eles estão sendo transmitidos pela Amazon, o que é bom para nós, porque agora tem Prime Video no Brasil. Então você pode assinar o serviço lá, que chegou recentemente, nos meses recentes, aí no Brasil. Mas é isso. Essa é a minha terceira recomendação certeira, que, com certeza, você vai gostar muito, e depois você vai vir aqui nos comentários agradecer. Amém.